E que porta-bandeira? Presidente Macri presente ao desfile Boleiro, né? Ex-presidente do Banco de Júlios A Argentina desfilando no Rio de Janeiro A Argentina fez aqui no Maracanã a final da última Copa do Mundo contra a Alemanha Existe uma expectativa também grande para ver como as Leonas doar que na grama Será que leva o ouro? Será que dessa vez o ouro sai? Tem o trauma, né? São campeões mundiais, mas jamais conquistaram o ouro olímpico A Argentina desfilando no Rio de Janeiro